E aí RH, puta que pariu, enfiado, puta que pariu, enfiado Choque nelas Oh, oh, oh Chama ela, aspira, as cachorra, as cadela Chama ela, aspira, as cachorra, as cadela Que eu vou, que eu vou, comer sua pedareca Que eu vou, que eu vou, comer sua pedareca Chama ela, aspira, as cachorra, as cadela Chama ela, aspira, as cachorra, as cadela Que eu vou, que eu vou, comer sua pedareca Que eu vou, que eu vou comer sua pereca De aquelas que é putaria o bonde não te cobra nada De aquelas que é putaria o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça 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 Calma menina, não se desespera Tem piru pra tua, tem piru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma piru, toma que é de graça Choque nelas! Chama ela, a espirar, as cachorras, as cadelas Chama ela, a espirar, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a pirareca Que eu vou, que eu vou, começo a pirareca Chama ela, a espirar, as cachorras, as cadelas Chama ela, a espirar, as cachorras, as cadelas Que eu vou, que eu vou, começo a pirareca Que eu vou, que eu vou, começo a pirareca De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma a piru, toma que é de graça 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 Calma menina, não se desespera Tem piru pra tua, tem piru pra ela Chama todo mundo, a putaria tá formada Toma a piru, toma que é de graça